Somos ameaçados de morte. Desabafa Luísa Sonza nas redes sociais. Luísa Sonza usou o Twitter para desabafar sobre os ataques que ela e o namorado Vitão vêm sofrendo nas redes sociais e também ao vivo. Cara a cara ali, viu gente? Abre aspas. Eu não quero e não vou ser o tipo de pessoa que expõe ninguém. Tô calada, sofrendo muito. Faz mais de um ano. Não tá tudo bem, nem resolvido. Faz mais de um ano. Eu e meu namorado somos atacados na rua com agressões verbais diariamente há mais de um ano. Fecha aspas. Eita que tá babado o negócio, hein? Pro lado desse casal. E ela ainda continuou, viu gente? Desenvolvi ataque de pânico. Minha família tá sofrendo faz um ano. Somos ameaçados de morte. Vitor, quando ainda tinha show drive-in, foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada. Mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou mesmo. E completou. Pra finalizar. Que estejam, de novo, me atacando por algo que eu nem sei o que é, eu não vou revidar. Quem quiser resolver algo comigo, resolva conversando comigo e não com o Brasil inteiro. Aos meus fãs, não façam com os outros o que vocês viram fazendo comigo. Sejam melhores. Empatia e amor, por favor. Gente, foi mais do que uma indireta, né? Para o Whindersson Nunes e os fãs do Whindersson que ficam atacando ela nas redes sociais. Tá super claro e nítido. E ela disse que não vai rebater isso não, tá? Esse final de semana aí, esses dias aí foram de bastante polêmicas. O dia inteiro o Whindersson postando no Twitter, nas redes sociais, em geral, indiretinhas, né? Sobre essa relação e sobre o casamento deles. Então, vamos seguir em frente, gente. Segue em frente. E sigam também nas redes sociais. ArrobaLisaGomesReport.